Olá estudantes do sétimo ano, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Pâmela e estarei com vocês na aula de hoje. Já vou pedir que peguem o material necessário, que será o caderno, as folhas para anotação, o lápis, a borracha, a caneta e se tiver aí o seu dicionário. Na sequência, peço que já anotem a data de hoje e o número da nossa aula para facilitar a organização de vocês. Um tempinho então. Um tempinho então. Um tempinho então. Vamos relembrar o que trabalhamos na aula passada. O que vimos lá? Vamos relembrar juntos? Bem, na aula anterior nós tivemos uma conversa bem bacana sobre leitura. Nós comentamos então sobre a forma como lemos, como lemos, o que lemos e aonde lemos. Falamos sobre estratégias, falamos sobre elementos da leitura, damos exemplos de textos que encontramos no nosso dia a dia, como a poesia, como o livro didático, como a receita culinária, as placas de sinalização, falamos inclusive sobre a linguagem verbal e não verbal. Estão lembrados disso? Trabalhamos também um pouco sobre quais textos nós podemos verificar no nosso dia a dia, claro que sem ficar teorizando sobre tudo isso. Falei anteriormente, mas repito com vocês. Quais exemplos vimos? Poesia, sinalização de trânsito, verbete de dicionário, verbete de glossário, tudo isso. E o que mais fizemos? Bem, relembrando que nas próximas três aulas, contando com a de hoje, nós iremos trabalhar numa sequência que vai focar o trabalho com a leitura de uma forma mais aprofundada. E para focar nesse trabalho com a leitura, ou seja, de olho nos textos, nós trabalhamos inclusive com o gabarito e com um tema muito importante na atualidade, que é a mobilidade urbana. Conseguiram recordar um pouco sobre a aula? Bem, agora então vamos iniciar a aula de hoje? Lembrando que nós vamos utilizar o mesmo gabarito da aula passada. Novamente de olho nas informações e de olho nos textos. Trabalharemos então com o tema mobilidade urbana, dando continuidade às tarefas sobre leitura que já começamos na aula passada. Combinado? Está aí a nossa logo para que vocês consigam identificar também nas próximas aulas. E uma informação importante é a informação sobre os gabaritos. Lembram que apresentei alguns modelos para vocês? Pois é, hoje teremos novamente o preenchimento de um gabarito. E vou indicar para vocês que utilizaremos esse modelo que aparece ali dentro do retângulo em vermelho. Vamos iniciar a nossa aula então com as questões, com a leitura de trechos do texto. E depois vamos responder e comentar cada alternativa. Vamos então para o texto 2, dentro do tema da mobilidade urbana. Hoje nós vamos ver uma situação específica dentro desse tema. Vocês lembram que na aula passada nós comentamos sobre um panorama da mobilidade urbana no Brasil. Dentro das informações daquele texto, nós pudemos ver uma descrição, uma exposição de fatos sobre os problemas que acontecem em capitais brasileiras. Lembram quais eram essas capitais? Então, eram as capitais do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Curitiba. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a capital paranaense, sobre a cidade de Curitiba. E dentro do texto que vamos ler, nós retiraremos algumas informações sobre o histórico do planejamento urbano e de trânsito da cidade, desde a época de 70 até hoje e quais são os problemas e quais são os desafios que a capital ainda tem que enfrentar frente ao crescimento da população e da sua frota de veículos. Vamos ao texto então? Conseguiram compreender por que é que todos os textos têm relação e vão continuar tendo nessas quatro aulas? Texto 2. Conheça o Plano de Mobilidade Urbana de Curitiba, que se tornou referência mundial. Sustentabilidade, 25 de novembro de 2020. O deslocamento nas grandes cidades é motivo de preocupação e estresse crescente nos últimos tempos. E não é para menos, já que o número de veículos circulando nas ruas só aumenta e as políticas públicas não acompanham esse crescimento. Bem, pessoal, vejam que nesse primeiro parágrafo e nessa apresentação do texto já temos um título, já podemos identificar o assunto e também temos ali o que dá indícios da autoria desse texto. Sustentabilidade, na verdade, faz menção ao tema de onde foi retirado esse texto que está separado numa categoria, no caso do suporte, que é uma página oficial, de onde retiramos o texto para trabalhar nessa aula. E vocês também têm ali a data, informações muito importantes que fazem parte dos elementos da leitura para que possamos compreender melhor. Agora vamos à questão. Questão 1. O texto Deixo na tela para que possam localizar a alternativa correta. Deixo na tela para que possam localizar a alternativa correta. Deixo na tela para que possam localizar a alternativa correta. Deixo na tela para que possam localizar a alternativa correta. Deixo na tela para que possam localizar a alternativa correta. Então, estudantes, conseguiram localizar a leitura desses parágrafos iniciais do texto e encontrar a informação correta para a alternativa? Bem, vamos analisar juntos então. O texto trata-se de um artigo de opinião. Lá na alternativa A. E tem por objetivo expressar uma opinião sobre o tema? O que temos aqui é uma exposição de fatos. E de acordo com essa minha explicação, já que está sendo exposto o fato do problema de mobilidade urbana nas grandes capitais, qual é a alternativa correta? É a letra C. Já lembrando então que nós temos o preenchimento do nosso gabarito. Como ficou? Questão 1. Alternativa C. Questão 1 respondida. Vamos dar sequência às nossas questões? Mas já faça uma observação importante. Na próxima tela nós vamos encontrar ainda o mesmo trecho do texto. Pois esse trecho vai nos ajudar a coletar as informações necessárias para responder a questão 2. Então, faça a leitura novamente e na sequência faça a leitura da questão e deixe um tempinho na tela para que possam responder. Conheça o plano de mobilidade urbana de Curitiba que se tornou referência mundial. O deslocamento nas grandes cidades é motivo de preocupação e estresse crescente nos últimos tempos. E não é para menos, já que o número de veículos circulando nas ruas só aumenta e as políticas públicas não acompanham esse crescimento. Questão 2. Qual assunto será abordado no texto? Alternativa A. Crescimento desordenado das grandes cidades. Alternativa B. A mobilidade urbana nas capitais brasileiras. Alternativa C. Mobilidade urbana em Curitiba. E alternativa D. Políticas públicas voltadas ao transporte coletivo. Um tempinho para que comparem as informações e escolham a alternativa correta. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Questão respondida? Vamos analisar as alternativas, então? O que tínhamos que responder aqui? Sobre qual era o assunto do texto, correto? Então, vamos lá. Qual era o assunto do texto de acordo com o parágrafo que lemos? É a mobilidade urbana, mas onde? Vamos verificar novamente as alternativas? Crescimento desordenado das grandes cidades? Não, essa é uma informação que está sendo exposta, mas não se trata do tema do texto. B. A mobilidade urbana nas capitais brasileiras? Também não, pois mobilidade urbana nós trabalhamos lá na aula passada, citando as três capitais. C. Mobilidade urbana em Curitiba? Agora, com as informações que nós temos do texto até aqui, podemos, então, indicar que a alternativa C é a alternativa correta. Questão respondida? Como fica o nosso gabarito, então? Questão 2, alternativa C. Pessoal, para a questão 3, ainda vamos utilizar o mesmo trecho do texto. Dessa vez, não farei a leitura com vocês, mas farei a leitura das questões. Vamos direto lá. Questão 3, sobre a relação entre número de veículos nas cidades e políticas públicas para planejamento de transportes, é correto afirmar que... Alternativa A. Não precisam estar em harmonia. Letra B. As políticas públicas devem acompanhar o crescimento das cidades e as necessidades de transporte de sua população. C. Se a população possui veículos, transportes coletivos tornam-se desnecessários. E D. Apresenta o mesmo ponto de vista a respeito do uso do transporte pela população. Bem, lembrando uma dica a vocês. Quando temos expressões muito generalizantes, normalmente temos uma alternativa incorreta. Deixo, então, na tela para que possam responder a questão e depois conferirmos juntos. D. Apresenta o mesmo ponto de vista. D. Apresenta o mesmo ponto de vista. Bem, estudantes, conseguiram localizar a alternativa correta? Então, qual era a nossa atividade aqui nessa questão? Era encontrar qual era a relação entre o planejamento urbano e os meios de transporte. Vamos comentar as questões, as alternativas. Letra A. Não precisam estar em harmonia? Bem, duas coisas aqui. Lembram da dica que dei a vocês sobre as expressões generalizantes? Ou uma expressão muito enfática? Vocês acreditam que mesmo sem ler o texto, políticas públicas sobre transporte e o deslocamento da população, o uso desses transportes, não precisam estar em harmonia? Precisam sim. Caso contrário, temos problemas de mobilidade urbana. Então, a alternativa A, descartada. Alternativa B. As políticas públicas devem acompanhar o crescimento das cidades e as suas necessidades de transporte de sua população. Hum, então essa relação parece apresentar um equilíbrio maior, não é mesmo? Se voltarmos no texto, vamos identificar que é esse equilíbrio que precisa ser encontrado. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos só comentar as alternativas C e D e verificar por que não estão corretas? Na alternativa C. Se a população possui veículos, transportes coletivos tornam-se desnecessários. Bem, nem sempre é assim, né? Não são todas as pessoas que têm condições de adquirir um veículo particular. E o transporte coletivo precisa existir, pois todos nós um dia podemos precisar dele. E por último, a letra D. Apresenta o mesmo ponto de vista a respeito do uso do transporte pela população. Pode ser que até apresentem o mesmo ponto de vista, mas na prática nós não conseguimos controlar as coisas tão bem assim, não é mesmo? Então, voltando, a alternativa correta é a letra B. A alternativa encontrada é o preenchimento do gabarito. Questão 3. Alternativa B. Vamos dar prosseguimento à leitura e às questões? Leio, então, com vocês primeiro o texto e depois fazemos a leitura das questões para responder juntos. Conheça o plano de mobilidade urbana de Curitiba que se tornou referência mundial. O deslocamento nas grandes cidades é motivo de preocupação e estresse crescente nos últimos tempos. E não é para menos, já que o número de veículos circulando nas ruas só aumenta e as políticas públicas não acompanham esse crescimento. Embora precisem de renovação, as soluções desenvolvidas no trânsito da capital paranaense fizeram dela um modelo para mais de 250 cidades ao redor do mundo. Mas como isso começou? Bem, o que o texto apresenta aqui de informação adicional? Depois de apresentar um panorama sobre a questão da mobilidade, nós temos, então, o caso específico da capital de Curitiba. Agora, vamos ler o que a questão está pedindo sobre isso? Questão 4. No segundo parágrafo, o emprego de Embora indica ao leitor uma ressalva em relação à situação atual do trânsito na capital paranaense. Assinale a alternativa que pode substituir o termo sem prejuízo de sentido. Alternativa A, mais. Alternativa B, mesmo. Alternativa C, apesar de. E alternativa D, no entanto. Deixo, então, na tela para que possam selecionar as informações e dica. Releiam os dois parágrafos procurando onde está uma colocação contrária ou uma ressalva dentro da leitura desses dois parágrafos. Tudo bem? Deixo na tela para que vocês respondam a questão, então. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E quais os ônibus que são citados ali? O ônibus expresso, que hoje é o ônibus biarticulado e que foi criado numa determinada época e hoje, obedecendo alguns parâmetros da mobilidade urbana sustentável, tem uma frota composta por veículos híbridos, que é uma forma diferente de alimentar esse veículo usando energia limpa, reduzindo a poluição do meio ambiente. Bom, quantas informações, esse último comentário inclusive se trata da estratégia de inferência, eu estou conectando algumas ideias da minha vivência de mundo com as informações do texto. Bem, vamos à questão? Questão 5. No trecho, no trecho, atuais biarticulados desenvolvidos em 1992, com uma capacidade para mais de 200 pessoas. Os travessões foram empregados? Alternativa A, para introduzir uma fala. Alternativa B, para acrescentar uma explicação à informação anterior. Alternativa C, para dar destaque visual ao trecho. Alternativa D, para dar ênfase à informação. Deixo na tela então um tempinho para que possam localizar a alternativa correta. Alternativa C, para dar destaque visual ao trecho, atuais biarticulados desenvolvidos em 2019, com uma espécie de limpação, com uma espécie de limpação, com uma espécie de limpação, com uma espécie de limpação. Alternativa C, para dar destaque visual ao trecho, atuais biarticulados desenvolvidos em 2019, com uma espécie de limpação. Alternativa C, para dar destaque visual ao trecho, atuais biarticulados em 2019, com uma espécie de limpação. Alternativa A, para dar destaque visual ao trecho, atuais biarticulados em 2019, com uma espécie de limpação, com uma espécie de limpação, com uma espécie de limpação. foram empregados. Vamos analisar a alternativa A. Para introduzir uma fala, a função desses travessões está sendo realmente para introduzir uma fala? Há alguma fala no texto? Não, né pessoal? O que nós temos é a apresentação de fatos, então já eliminamos a alternativa A. Alternativa B. Para acrescentar uma explicação à informação anterior? Bem, não exatamente. Nós não estamos acrescentando, e sim aprofundando uma explicação no texto. Estamos aprofundando quando que foi criado o ônibus biarticulado, por exemplo. Então, essa não é a alternativa que satisfaz a questão. Letra C. Para dar destaque visual ao trecho? Pessoal, para completar, então, a análise das nossas alternativas, vamos ainda conferir a alternativa D. O uso dos travessões, ele está sendo empregado para dar ênfase à informação? Não exatamente. Nós não queremos uma ênfase, mas sim, desenvolvido em 92, diz respeito a acrescentar uma informação. Então, a alternativa correta é a letra B. Alternativa localizada. Vamos, então, ao preenchimento do gabarito? Questão 5, alternativa, letra B. Bem, estudantes, para prosseguir, farei, então, a leitura do texto, que está no campo na cor cinza, e depois vamos à questão. Tudo bem? Acompanhe. O desenvolvimento da cidade foi impulsionado com suporte em um sistema trinário, composto por faixas exclusivas para ônibus e estações tubo, que permitem um embarque eficiente facilitado pela cobrança antecipada da passagem. A intenção era conceber um sistema tão eficiente quanto os metrôs, mas com um custo bem inferior. Assim, com a criação do primeiro sistema de transporte rápido de ônibus do mundo, Curitiba se transformou em um modelo de planejamento urbano, espalhando a ideia para mais de 200 cidades pelo mundo afora. No entanto, o tempo passou e os investimentos no revolucionário projeto não acompanharam as mudanças com a mesma velocidade do sistema implantado em 1974. Bem, pessoal, antes de apresentar a questão, o que temos aqui? Uma colocação sobre como o tempo foi passando. Aquela política anteriormente aplicada como modelo que se espalhou de forma internacional foi ficando um pouco defasada frente ao crescimento e a necessidade de deslocamento e transporte da população. Considerando isso, vamos à questão 6. De acordo com o texto, o sistema de transporte de ônibus de Curitiba serviu de modelo porque a alternativa A dispensava grandes investimentos. Alternativa B teve como objetivo dispensar o metrô para a cidade. Letra C trabalhava com cobrança antecipada de passagem. Ou letra D apresentava um custo muito menor em comparação ao metrô, porém com a mesma eficiência. Deixo na tela para que retornem as informações ao texto e localizem a alternativa correta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então o que podemos identificar aqui nesse trecho do texto? Quais são os desafios que a cidade ainda tem de enfrentar no que tem relação à mobilidade urbana? Bem, é que apesar de ter um modelo, um planejamento urbano que foi reconhecido internacionalmente, hoje Curitiba tem um grande desafio, especialmente relacionado ao aumento da frota de carros na cidade. Por quê? E é isso que nós vamos precisar localizar para responder a questão 7. Vamos ler juntos? Questão 7. Qual fator agrava a crise relacionada à mobilidade urbana na capital paranaense? Alternativa A. A preferência da população pelo transporte individual, carros. B. O uso do transporte público. C. A substituição do sistema BRT por um metrô. E D. A criação do BRT. Deixo na tela então, para que possam responder a questão. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiram localizar a alternativa correta? Bem, nessa questão 7, a alternativa estava bem explícita, não é mesmo? Antes de dar a resposta, vou analisar cada um. Letra A. A preferência da população pelo transporte individual por carros. Podemos considerar que foi esse o fator que agravou a crise na mobilidade urbana na capital? Bem, tem um trecho que comprova essa visão. Hoje, sabemos que a cidade é mundialmente reconhecida pela criação do BRT, mas em contrapartida, Curitiba também é campeã quando se fala de transporte individual. De acordo com o IBGE e o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Curitiba é a cidade que lidera o ranking de capitais com mais veículos por habitante, sendo também a quinta cidade com maior número de carros no país. Bem, então, estudantes, ficou bem comprovado que a alternativa A, de acordo com as informações do texto, é a alternativa correta, não é mesmo? O que agrava a crise da mobilidade urbana em Curitiba, de acordo com o texto, é a preferência da população pelo transporte individual. Comentando rapidamente, então, as letras B, C e D. Vamos lá. Na letra B, o que agrava a crise? É o uso do transporte público? Não, o uso do transporte público é justamente uma alternativa à mobilidade urbana, desde que haja o planejamento para isso, não é mesmo? É o que vimos estudando nas últimas aulas. Alternativa C, a substituição do sistema BRT por um metrô? Não, em algum momento anterior da aula, já comentamos que o texto traz a informação e quem mora em Curitiba sabe que não existe metrô nesta capital. E, por último, a alternativa D, a criação do BRT. Bem, não foi isso que agravou a crise, mas sim, esse foi um sistema encontrado lá na década de 70, para justamente dar a contribuição para a mobilidade urbana. Vamos passar para o preenchimento do gabarito, então? Então, questão 7, alternativa A. Agora, vamos encaminhar a aula para a nossa última questão, a questão 8. Faço a leitura com vocês e, na sequência, a leitura da questão. O uso individual do automóvel só agrava o problema, já que contribui para o aumento da poluição e dos congestionamentos, o que nos convida a buscar alternativas para melhorar o trânsito, como, por exemplo, o incentivo ao transporte ativo, bicicleta ou a pé e as caronas. Esses são os principais elementos que tornam urgente a tarefa de ajustar o plano de mobilidade urbana de Curitiba à realidade atual. Bem, vamos fazer, então, a leitura da questão 8, depois de termos lido o texto? Questão 8. Prefere o transporte individual. Deixe, então, na tela o texto e a questão para que possam localizar a alternativa correta. Deixe, então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Conseguiram então comparar as informações e escolher a alternativa? Vamos ler junto novamente. Questão 8. Engarrafamentos, aumento da poluição e trânsito caótico são elementos comprobatórios de que? Alternativa A. Essa é uma trajetória natural das grandes metrópoles? Bem, apesar de conhecermos na vida real como uma trajetória, não é de fato a que desejamos para a mobilidade urbana. Então, a alternativa A, como não temos informações para comprová-la, já eliminamos. Alternativa B. Atualizar o plano de mobilidade urbana às necessidades atuais é urgente? Realmente. Lembra na aula passada que comentei sobre aqueles 5 minutinhos que ficamos dormindo um pouquinho mais, que viram meia hora de engarrafamento ou uma hora esperando o próximo ônibus e lotado? Então, a alternativa B acaba comprovando isso. O que temos hoje é um crescimento populacional, uma necessidade maior no uso dos transportes, especialmente do transporte coletivo. Então, tudo isso precisa de um ajuste. A alternativa B, conforme as informações do texto, parece a mais correta. Vamos analisar as outras? Alternativa C. Houve crescimento populacional? Sim, houve o crescimento populacional, mas esse é o único fator determinante para que escolhemos essa alternativa. Parece um pouco incompleto, não é mesmo? Vamos verificar a alternativa D. A população prefere o transporte individual? Sim, de fato. Na leitura do trecho anterior, nós verificamos que em Curitiba a população prefere o transporte individual, com o uso de carros. Mas esse não é o fator decisivo para que possamos selecionar essa alternativa como a correta. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Vamos ver como ficou o gabarito, então? Questão 8, alternativa B. Agora, apresento para vocês como ficaria o cartão resposta ou gabarito preenchido após a análise das questões. Ficaria dessa forma. Lembrem-se, nas próximas aulas continuaremos trabalhando nesse mesmo sistema, preenchendo um gabarito e trabalhando sobre o tema da mobilidade urbana. Na aula 20, apresentarei mais um texto e na 21, faremos uma relação sobre os textos que estudamos até aqui. Tudo bem? Aguardo vocês nas próximas aulas. Cuidem-se e até breve. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto